Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem depois de mais uma vitória do Atlético, depois de mais uma goleada do Atlético na Era Cuca. Se você for parar pra contar, nem contei antes do vídeo, mas vamos lá. Goleou Londrina, 3x0 a goleada, vamos botar aqui. Goleou Maringá, no Campeonato Brasileiro goleou Cuiabá, e na Copa Sul-Americana goleia duas vezes a equipe do Raio Zuliano e goleia o Esportivo Ameliano. Então, desde que o Cuca chegou, já são seis goleadas. É um número realmente muito expressivo. Isso porque a gente ainda fala que é um Atlético que nos principais jogos tem alguma dificuldade pra criar. Mas um Atlético que quando consegue impor seu jogo, quando o Atlético consegue tomar conta da partida, os gols vão surgindo ao natural. A gente sabia que o adversário era muito fraco, mas acho que dá pra dizer que o Atlético cumpriu muito bem o papel dele, encaminha a classificação pra próxima fase, não só como o primeiro do grupo. O grupo que era muito acessível, naturalmente o Atlético tinha essa responsabilidade. Mas o Atlético, com mais uma goleada, encaminha a primeira colocação geral na primeira fase de Copa Sul-Americana, levando em consideração que agora a gente tem dois jogos dentro da Arena da Baixada, confronto tanto contra Esportivo Ameliano, contra Danúbio, dentro da casa do Furacão, que a gente sabe que o Atlético é muito forte e naturalmente existe a expectativa por mais goleadas, existe a expectativa por mais atuações, como o Atlético vem apresentando nessa primeira fase, vem se impondo muito em um grupo que, beleza, era fácil, mas acho que o Atlético tá fazendo o papel dele muito defeito. E é isso que a gente vai falar. Porque quando o Atlético viaja pra enfrentar a equipe do Raio Zuliano, a expectativa era, o Atlético vai lá, vai ganhar o jogo e tudo mais. Só que, se fosse uma vitória sem graça, como foi contra o Danúbio, eu acho que a impressão que ficaria era uma impressão muito negativa. Eu acho que, no final das contas, o Atlético não poderia repetir a atuação sem brilho que teve no Uruguai. O Atlético tinha que ir pra Venezuela, se impor, mostrar superioridade e mostrar algo a mais. Que o Atlético foi pra Venezuela e ganhou o jogo na maior tranquilidade do mundo, que representa muito bem a diferença que existe entre as duas equipes, acho que todo mundo percebeu. O Atlético fez 3x0 quase que no automático, no segundo tempo um pênalti, mais um gol ali do Filipinho, sacramentaram a vitória, a gente acaba tomando gol, acho que o Raio Zuliano teve até mais alguns avanços do que eu imaginava, mas a vitória aconteceu natural. Só que eu tô aqui pra falar o plus. O que eu vi de bom? O que eu gostei? Quais foram as histórias que me chamaram mais atenção? O que o técnico Kuka pode levar daqui pela frente pra que o Atlético continue tendo a temporada que vem tendo, né? Que é uma temporada de melhor campanha na Copa Sul-Americana, de líder do Campeonato Brasileiro, de campeão estadual, e de um time que, aí sim, vai ter que correr atrás na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil, pra remontar contra a equipe do Ipiranga. Então, olha quanta coisa aconteceu de forma positiva no jogo, né? Eu quero começar falando sobre o Marcão, cara. O Marcão estreia dele no profissional, se eu não tô enganado, acho que eu não tinha jogado nem campeonato paranaense ainda. E a personalidade do Marcão, assim, enfrentando um ataque fraco, beleza, mas deu basicamente todas. O Marcão até bateu uma cabeça ali no gol, mas de resto, cara, um Marcão dominante. Um Marcão que fisicamente se mostrou muito pronto pras divididas, boa saída de bola, bom jogo aéreo. Eu esperava menos do Marcão, por tudo que era, por tudo que representava, tudo que era ali a partida pro jogador. Um jogo que naturalmente ia trazer nervosismo, um jogo que naturalmente ia trazer aquela ansiedade da estreia, mas acho que tecnicamente ele correspondeu muito bem e acho que mentalmente foi uma atuação muito legal, muito consistente, mostrando personalidade em um jogo que a gente olhava pro Marcão com uma esperança que ele poderia entregar um grande jogo pensando nas necessidades do elenco do Atlético. O Marcão, ele não precisava brilhar só por causa da construção da carreira dele, precisava brilhar porque o Atlético hoje pode olhar pro banco e entender que mesmo sem o Thiago Heleno dá pra ter um pouco mais de confiança no Marcão. Eu acho que a gente vai adquirindo essa confiança conforme ele for se estabelecendo, conforme ele for se bancando em jogos de nível maior. Mas hoje dá pra dizer que o Atlético tem mais uma opção na zaga. Aí acho que outra grande notícia foi o Fernando, porque há muito tempo sem jogar alguns bons avanços, não foi uma grandiosa partida do Fernando, mas alguns bons avanços, em algum momento uma boa presença no campo de ataque, uma boa dinâmica com o Esquivel ali, em algum momento sendo um meia, em algum momento sendo um jogador mais pelo lado do campo. O Fernando teve alguns lances internos, a maioria quem jogou por dentro do Esquivel, mas quando precisou variar o Fernando deu sequência. Defensivamente acho que mostrou até um pouquinho de falta de ritmo, o que gera uma preocupação pro confronto contra o Palmeiras, porque será que a gente vai conseguir manter esse esquema de Fernando Esquivel com o Fernando, por exemplo, tendo que marcar o Estevão? Mas foi bom ter o Fernando de volta. Eu acho que é uma opção que abre várias possibilidades ali pro técnico Kuka, Fernando podendo jogar mais à frente, você podendo ter o Esquivel mais à frente e o Fernando como lateral, você podendo ter os dois juntos, você podendo ter, enfim, o Esquivel como meio campista, como o próprio Kuka falou. Então acho que as suas possibilidades, ainda mais sem o K9 ali no lado esquerdo, elas aumentam muito, tendo o Fernando com a confiança da comissão técnica que em algum momento ia acontecer. O Fernando não ia ser um jogador deixado de lado como, por exemplo, outros jogadores do elenco estão. O Fernando ia ganhar a chance, o Fernando ia buscar essa chance, porque é muito bom o jogador. Aí você tem no meio campo duas atuações inconstantes pra caramba, alguns momentos positivos, outros momentos negativos, de Christian e Alex Santana. Acho que se tivemos ali três jogadores que saíram com moral abaixo do jogo, foi o Christian, muito pelos gols perdidos, né? O Alex, por não ter conseguido ser esse protagonista que se espera dele no meio campo, e o Benítez por uma entrada nada positiva. Até criou uma chance ali pro Christian perder o gol, mas se esperava mais. E pra galera que não curte o Benítez, o discurso tá muito pronto, né? Tava muito claro que o Benítez não tinha condição de entrar e dar a resposta que se imaginava. E talvez seja isso mesmo. Talvez o Benítez não estivesse pronto pra estar no Atlético. Só que eu acho que a gente tinha que ver. Eu acho que a gente tem mais um indício agora da não utilização do Romel Benítez. Tava sem ritmo de jogo, natural que conforme ganha em minutos, cresça. Mas a desconfiança em relação ao Romel Benítez aumentou. Eu acho que perde um pouco a força o pedido pelo Romel. Acho que agora ele vai ter que fazer bem mais pra voltar a receber uma oportunidade. Ah, e voltando à sequência ali, eu quero falar muito sobre Esquivel, Zappelli, Coelho. E sobre uma estranha, acho que a minha expectativa em relação ao quarteto de frente funcionou muito bem. O Coelho, duas assistências, de um jogo novamente muito consistente, gerando o perigo de gol, atacando bem profundidade, atacando bem o lado direito, o lado esquerdo, muito versátil pras mais diversas funções. Quando precisou vir pra dentro pra deixar o corredor com o Magsson soco, fazer isso muito bem. Então a gente teve ali dois, três Coelhos em um, sabe? O Coelho meia, o Coelho ponta direita, o Coelho ponta esquerda. E no final das contas, acho que foi bem na maioria dos lances. Acho que levou vantagem na habilidade, no drible, apresentando sua principal característica, que é uma condição de gerar jogo de forma muito natural. Coelho é muito talentoso quando precisa criar situações de jogo. Tem muita dificuldade pra finalizar. A impressão que dá, que esse gol, ele tá amadurecendo, que esse gol, ele tá chegando, mas é um sentimento ali que ainda falta alguma coisa pra gente ter um Coelho como uma peça ainda mais útil. Útil eu acho que ele já é, mas precisa melhorar um pouco mais essa questão da finalização e volto a dizer, acredito que vai acontecer, porque novamente a gente vê uma sequência positiva do Coelho, né? Depois do jogo contra o Juventude, foi bem contra o Vasco, vai bem contra o Raio Zuliano, vamos ver contra o Palmeiras, mas provavelmente vai se titular novamente. Bruno Zappelli, cara, o que falar do Bruno Zappelli, né? Provavelmente vão ter alguns comentários, ah, o Zappelli é isso, o Zappelli é aquilo, mas no final das contas, a assistência que o Zappelli deu, as chances que o Zappelli acabou criando, o Atlético tem um detalhe no Bruno Zappelli que eu acho muito legal, cara. O Zappelli volta a dar pro Atlético uma arma que é o jogo aéreo perigoso, ofensivo. O Zappelli, depois de muito tempo, assume uma posição ali que era vazia. O Zappelli vem cobrando muito bem os escanteios, vem cobrando muito bem as faltas, eu acho que sempre o Atlético leva a algum perigo quando o Zappelli tá na cobrança. Sejam cobranças mais abertas, sejam cobranças mais fechadas, acho que é mais um elemento que a gente tem no jogo do Zappelli, um meio muito criativo, um meio de muita capacidade de encontrar soluções, assistência pro gol do Maestriani é sacanagem, sabe? Então, um Zappelli que cresce, que fica cada vez mais completo e que o Atlético cada vez olha com mais carinho, porque é natural, né? Uma referência vai se consolidando ali. Aí você tem no Lucas Skivel um jogador que nem parecia que era um lateral. A capacidade ofensiva que o Skivel vem mostrando na temporada é muito legal. Assistência contra a juventude, assistência contra o Vasco, gol agora contra o Raiz Uleano poderiam ser dois gols contra o Raiz Uleano. Se sentiu muito confortável numa posição que não era dele. E acho que no melhor momento do Atlético na partida foi quando teve ali Skivel e Fernando pelo lado esquerdo e Skivel e Coelho jogando por dentro. Acho que foi muito interessante como o Skivel se aproximando do Zappelli, atuando pelo flanco esquerdo, em alguns momentos baixando para construir, não propriamente dito como um ponta, mas como meia, construtor. Ele acabou indo bem, dando liberdade para o Fernando assumir o corredor. E também com muita capacidade de criar, né? O próprio gol que ele faz. E o gol que ele é anulado é numa faixa central. Então, abre mais uma possibilidade para o técnico Kuka, para quem sabe em algum momento você ter uma dupla de meias com Skivel e Zappelli. Acho que seria uma escolha incrível. Dois muito criativos, né? Aí você teve também no comando do ataque o Mastriani se aproximando de um recorde de maior artilheiro da história da Sul-Americana e o Mastriani mostratando para o técnico Kuka que a matemática é básica quando o Mastriani está em campo. Cria a chance para ele que ele vai te devolver gols. É fácil, não tem muito mistério. Enquanto o Mastriani estiver em campo e o time produzir situações possíveis para o Mastriani finalizar é muito difícil que o Mastriani não faça o que ele sabe fazer de melhor. O Mastriani é um especialista quando o assunto é gol. É só o Atlético criar para ele. Não é um atacante que vai pegar a bola e vai criar as chances sozinho. Mas um jogador que a gente vai ter que criar para ele mas a gente não vai se arrepender quando o Atlético cria essa oportunidade para o Mastriani botar a bolinha dentro da rede mais dois gols são 20 participações em gol na temporada. O Atlético precisa cuidar muito bem desse cara. É um jogador muito especial. Vindo do banco de reservas como eu falei o Romeu Benítez decepcionou e acho que a grande surpresa acabou sendo o João Cruz. João Cruz entra sofre o pênalti cria situações de jogo achei bem maduro ali na hora de bate, devolve bate, devolve, bate, devolve deu sequência de jogadas fisicamente ainda parece muito pequenininho ali mas eu espero que o Atlético comece a dar oportunidades para o João Cruz que também pode ser uma boa surpresa na temporada mas uma opção para o técnico Kuka e algo que a gente cobra também é a base tendo espaço no elenco principal do Atlético acho que personalidade não tem o que falar do João é só ganhar ritmo de jogo de futebol principal de futebol, de adultos podemos dizer assim que há pouco tempo o João Cruz estava jogando sub-17 quem sabe agora de forma oficial não crava sua vaga no meu time principal o que eu posso dizer de bastidores é que internamente a maioria das pessoas tem uma confiança muito grande ali no que o João entrega no que o João pode entregar na personalidade do João agora vamos ver qual vai ser a minutagem do João acho que por exemplo entra melhor que Jader entra melhor que Dudu entra melhor do que o próprio Benítez entra melhor do que várias opções ali que o técnico Kuka bota para jogo e só para não deixar destacar né porque é feliz pelo gol do Lucas Diorio Lucas Diorio que muito rapidamente a torcida do Atlético cravou que não prestava cravou que era um bagre mas no final das contas o Lucas Diorio foi lá teve um pênalti e fez o que ele tinha que fazer que acabou que era gol né o Diorio precisava entregar gol entregou gol e graças a Deus o Atlético consegue mais uma vitória graças a Deus o Atlético consegue mais um grande resultado e agora vamos para um dos jogos mais difíceis da temporada até aqui que é o confronto contra o Palmeiras tenho certeza que vai ser um jogo bem 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 difícil para o Atlético se provar para o Atlético se mostrar uma equipe em crescimento para o Atlético se mostrar uma equipe que quer se manter numa zona de protagonismo em todas as competições valeu pessoal tamo junto Arás